Passar ali pelo prédio do comando, que é o hangar 29, depois a gente vai passar aqui pelo P16, o Tracker. A gente vai lá no hangar 16, a gente vai andar um pouquinho, depois vai fazer o hangar 20, o hangar 11, o hangar de pintura, e a gente vai finalizar aqui com o hangar do Major Santos, que é a linha do F5. Bacana. Então, esse que falou, todo mundo sabe que é o Capitão Samuel. Agora, esse jovem aqui é o Henrique Cabelo, seus avós e ali o João Marques, com a família. A minha mulher está apagada dentro do carro. E quem está filmando é o Tibum. Olha aqui, quem está filmando é o Tibum. Nome ridículo, né, esse apelido aqui. Samuel tem uma função, você é? Eu sou o Capitão Aguiador. Eu vou conhecer o... Você que é o hangar, eu vou conhecer o mais jovem. Eu acho que é o modelista do Pona, né? Luciano Leite, Capitão Luciano Leite. Capitão Leite. Deixa eu acordar a minha mulher e pegar outra máquina lá. Ah, foi a ela, não? Tá.